A Austrália começou esta quarta-feira a voar sobre o Iraque, no apoio às forças aliadas que combatem naquela região o avanço do grupo terrorista conhecido como Estado Islâmico, ou também pela sigla inglesa, ISIL. O primeiro-ministro confirmou a operação perante o Parlamento Nacional, mas garantiu que os aviões australianos não estão envolvidos nos combates, apenas na vigilância e também no abastecimento dos aliados. Devido ao facto do ISIL ter ambições globais, os nossos serviços de segurança internacionais e nacionais são inseparáveis. No entanto, em todos os momentos, o governo irá responder sempre de forma prudente e proporcional. Com os aliados a bombardear por estes dias vários alvos do Estado Islâmico, grupo que Tony Abbott descreve como um apocalíptico culto de morte, o chefe do governo admite vir a autorizar a eventual participação australiana nos bombardeamentos. Tony Abbott garante, no entanto, que a decisão da Austrália entrar de forma mais ativa contra o ISIL, ao lado dos aliados e em apoio dos militares iraquianos e curdos, ainda não foi tomada.